Estava no meu viver Com a gaiola na mão Caíram dois passarinhos dentro Uma pipira preta e um azulão Estava no meu viver Com a gaiola na mão Caíram dois passarinhos dentro Uma pipira preta e um azulão Botei os dois pra cantar Um só fez meu frio O outro só fez de ar Abri um alçalpão E botei os dois pra cantar Um só fez de um frio Abri um alçalpão E botei os dois pra cantar Show passarinhos Vão agora em outros terreiros Quem ganhou, ganhou 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 Caíram dois passarinhos dentro Uma bibira preta e um azulão Botei os dois pra cantar Um só fez meu frio O outro só fechear Abri um alçalpão E bordei descarroar Botei os dois pra cantar Um só fez meu frio O outro só fechear Abri um alçalpão E bordei descarroar Depois, rapaziada Chou, passarinhos Ou agora em outros terreiros Quem ganhou, ganhou Quem perdeu, ganhou Maior bateu, ganhou Sou eu Chou, passarinhos Ou agora em outros terreiros Quem ganhou, ganhou Quem perdeu, ganhou Maior bateu, ganhou Sou eu